E aí galerinha Vou demonstrar aqui pra vocês Mais um skin bacana aí do Vegeta Nessa versão aqui Que eu já estava mostrando no vídeo do anterior Agora Ele como Super Saiyajin Nível 2 Esse daqui que eu estou é o nível 1 Como vocês podem ver aí Pelo cabelo dele padrão Né? Padrão Agora eu vou Demonstrar o nível 2 O cabelo dele agora já Fizeram de uma forma bem mais Diferente Muito mais espetado pra cima Quase que imperceptível Mas só fazendo a comparação Mesmo aí Tem um corte no meio Do cabelo aí Pra poder diferenciar Quase que imperceptível Mas ele tem a diferença assim No cabelo aí Uma divisão Bem no meio do cabelo Parece ser igual ao anterior aí Mas está bem bacana Quem quiser É só baixar aí no blog também E fazer a comparação The music is waiting for The music is waiting for Tá bacana esse skin aqui também Tá, tá bem da hora Sobe Tava enfrentando aí nos vídeos anteriores aí um problema de desempenho da placa de vídeo Mas agora eu consegui achar o jeito do seno aí Vocês podem ver que os efeitos aí correm tranquilamente Os vídeos anteriores eu tava dando uma paradinha Mas de forma aí eu acertei as configurações da placa de vídeo Porque você também tem que ter as configurações corretas pra rodar o vídeo perfeitamente Não é só instalar e jogar Você tem que ter até as configurações Pra rodar o que vocês estão vendo aí Caca explosão aí Não dá nenhuma gravada Nenhuma parada O vídeo anterior dava Bem de leve mas dava Agora já nem dá mais Mais pra frente aí eu ensino a fazer também essas configurações Uma placa de vídeo E é isso aí Quem quiser o skin só Ah ele puxa até pra cima O carro mano Essa é nova Essa eu não sabia não Ah tá Aqui é o poder do Q Vai empurrando tudo E vamos ver se vai puxar todos esses carros Vai Vai puxando tudo Caralho Que louco Que bagulho As explosões vai Vai que vai A placa não acerta nada Na placa de vídeo Se tem nada Pra quem manja é outra coisa E é isso aí pessoal Quem quiser o skin bacana do Vegeta aí Super Saiyan aqui nível 2 Na coleção Só baixar o cloro Já era Beleza Fui Fui